Em meio a tantas confusões, tantas brigas, tantas mortes envolvendo os dois lados políticos, tanto da direita como da esquerda, chega mais uma tragédia no final desse dia que é realmente de partir o coração. Vou trazer para vocês mais essa história que realmente é de partir o coração, onde infelizmente, faltando poucas semanas para o segundo turno da eleição para presidente, onde nós estaremos escolhendo o futuro do Brasil. Chega essa notícia que realmente vai comover todos vocês porque nós estamos falando de irmãos, porque no final das contas nós somos todos irmãos, somos todos brasileiros e deveríamos nesse momento estar unidos para que realmente o melhor acontecesse para o nosso país, não mortes como tem acontecido nos últimos meses. Também vou trazer para vocês uma notícia sobre ele, o presidente Bolsonaro, e também o ex-presidente Lula. Nessa reta final das eleições, chega uma notícia que eu tenho certeza que muitas de vocês vão querer ouvir a partir de agora. Mas antes que eu diga para vocês essas duas notícias, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também fica o link dos meus canais, que são vários canais. Bem, já já nós conversamos sobre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula e essa notícia nova que acaba de ser divulgada dos dois. Mas primeiro, gente, vamos falar sobre essa tragédia, essa desgraça que acontece, tem acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas, dentro das igrejas, tá? Tanto evangélicas, mas agora, principalmente a igreja católica, né? Tem sido muito perseguida, depois de algumas declarações de alguns padres, né? Falando sobre a realidade, o que tem acontecido na política nos últimos tempos. Mas eu não consigo entender por que as pessoas precisam vandalizar as próprias igrejas, o templo, a casa de Deus. E não só isso, brigar dentro da igreja, fazer escândalos. Bolsonaristas interrompem missas e ofendem padres religiosos veem falta de respeito. Casos ocorreram em Aparecida, São Paulo e Jacareí, também em São Paulo e na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PL, candidato à reeleição, têm interrompido missas da igreja católica ou ofendido padres, sob a alegação de que os religiosos supostamente pedem votos ou defendem temas que julgam serem alinhados à esquerda. A Conferência Nacional dos Bítulos do Brasil, CNBB e religiosos, alertam para o aumento da intolerância. Misericórdia. Bem, bolsonaristas que estavam ao lado de fora da Basílica Velha de Aparecida, em São Paulo, vaiaram o padre Camilo Júnior durante uma missa no dia da Padroeira, dia 12. Bolsonaro visitava o Santuário de Aparecida na ocasião. Camilo elogiou na ocasião os fiéis que haviam ido à Aparecida. Hoje não é dia de pedir voto, é dia de pedir bênção. Mais cedo, em uma missa no Santuário Nacional, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, havia dito durante a homilha que o Brasil precisava vencer muitos dragões, como o do ódio, da fome e do desemprego. Bem, gente, olha o que aconteceu, tá? Também em 12 de outubro, depois da confusão de bolsonaristas em Aparecida, Padre Zezinho, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, em Minas Gerais, disse em uma rede social que não se manifestaria mais até depois das eleições. Depois das ofensas de hoje contra o Papa, contra os bispos, contra mim, com calúnias e palavras de baixo calão, estou fechando essa página até dia 31 de outubro. Continuo a dizer que sou mau padre, que sou comunista e que sou traidor de Cristo e da pátria, porque ensino doutrina social cristã. Zezinho é um cantor religioso e inspiração para padres como Marcelo Rossi e Fábio de Mello. O triste é que as ofensas são todas de católicos radicais que preferiram o seu partido político ao catecismo católico e escreveu. Bem, gente, nós vimos também, né, hoje, né, saiu um vídeo aí de uma senhora, uma mulher que interrompeu uma missa e discutiu com o padre em Jacareí, no interior de São Paulo. O vídeo foi gravado por fiéis mostrando a mulher discutindo com o padre na paróquia, usando expressões bolsonaristas, como esquerdistas e ideologia de gênero. O padre havia mencionado na humilha a vereadora Mariela Franco, do PSOL, morta em 2018, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. O senhor não vai falar de Mariela dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Mariela, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Mariela Franco dentro da casa de Deus. Uma esquerdista do PSOL, enfim, assustador. Uma mulher que se diz que está ali servindo a Deus e ter palavras tão fortes e tão preconceituosas, tão racistas no momento onde a gente está ali na igreja ouvindo a palavra de Deus. O padre realmente, o que ele queria naquele momento é expressar a tristeza, em saber que tantas coisas ruins acontecem com pessoas que estão tentando, naquele momento, como a Mariela, por exemplo, tentar levar dignidade a comunidades, tentando realmente lutar contra o mal que assolava naquela época e continua assolando o Rio de Janeiro. É assustador isso, que Deus abençoe todos os padres do Brasil e que eles continuem com esse trabalho maravilhoso que fazem, que é levar a palavra de Deus aos quatro cantos. Bem, olha a pesquisa nova, gente, que saiu do Data Folha. Lula tem 52% dos votos válidos contra 48% de Bolsonaro. Pesquisa ouviu 2.912 pessoas entre 17 e 19 de outubro em 181 cidades. Margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa divulgada pelo Instituto Data Folha na última quarta-feira mostra que Luiz Inácio Lula da Silva tem 52% dos votos válidos contra 48% de Bolsonaro. No último levantamento, divulgado em 14 de outubro, Lula aparecia com 53%, enquanto Bolsonaro tinha 47% das intenções de voto. Pela legislação brasileira, um candidato a governador ou a presidente é considerado eleito se obtiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais da metade dos votos válidos, excluídos votos em brancos e nulos. Data Folha ouviu quase 3 mil pessoas, 181 municípios. Para quem acredita nas pesquisas, para quem não acredita, vamos aguardar então até a eleição, que a cada dia que passa se aproxima mais. Hoje eu acredito que faltem 12 dias. No cenário estimulado no qual os entrevistados dizem em quem vão votar com base em uma lista dos candidatos, Lula aparece com 49% contra 45% de Bolsonaro. Bem, quem vocês acham que vão vencer as eleições agora no final do mês? Deixem aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham, né? E sobre também a situação aí que muitos padres têm enfrentado dentro das igrejas com próprios católicos, né? Escandalizando o nome de Deus e envergonhando a casa do Senhor, né? Porque é assustador, né? O que algumas pessoas radicais da extrema direita têm feito dentro das igrejas. dentro da igreja é lugar de se falar do amor de Deus, não de gritar, espermear, porque você não gostou do que ouviu de um padre. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Até.